No começo do ano, eu era bem tímida e agora não sou mais. Já tenho novas amizades e pra mim tudo foi muito diferente, porque a minha escola não tinha o mesmo ensino daqui. Eu? Quando eu cheguei aqui nesse ano, eu fiz novas amizades, conheci gente diferente, aprendi novas coisas. No começo do ano, eu era bem tímida, mas agora eu sou mais ou menos ainda. Mas na minha escola, não tinha muito o mesmo ensino que é só agora. E a gente veio da mesma escola. E... O conteúdo do quinto ano não foi fácil, mas também não foi difícil. O conteúdo do quinto ano serviu para bastantes provas, conseguimos realizar trabalhos, conseguimos fazer questões, vários problemas de matemática e fazer quase toda a costila. Eu gostei mais de ser matemática, porque tem que precisar ver fações para ser legalzinha. Eu gostei mais de ser matemática, porque tem que ser matemática. Eu gostei mais de ser matemática. Eu gostei mais de ser matemática. Eu gostei mais de ser matemática. A gente aprendeu sobre nossos antepassados, sobre as guerras, sobre os impérios, as repúblicas... Também eu gostei da guerra, da história. Gostei da ditadura, da democracia, da censura militar. Aprender sobre a televisão, do rádio. O que é isso agora? Que foram mandados para falar para isso. Em português nós aprendemos a escrever e falar para saber se não sabia... Mó com esse, mó com... Não, mó com ele, mó com o outro. É... Ah... É... Como você achou? Verbetes... Eu não gostei de verbetes. Ah, e no geral, a matéria foi difícil. Eu não gostei não. Não, mó com ele. Eu gosto das coisas mais fáceis. Eu gosto das coisas mais fáceis. O que é isso? Foi? Foi. A professora Camila é muito importante para mim. Porque quando eu... No começo do ano, quando eu não conheci ela muito bem, eu não falava se eu estava me sentindo bem, se... se eu não entendi o conteúdo, se eu entendi. Ela me explica dez vezes. Eu adoro a Tia Camila. No começo do ano, eu tinha muito vergonha de perguntar os conteúdos para a Tia Camila. Mas depois eu fui conhecendo ela e fui percebendo que ela não era tão brava quanto eu passava. Ela é bem legal, engraçada e ela dá bastante atividades legais. Ela tem um coração de ouro, muito legal. Eu adoro ela. A Tia Camila é legal. Antes de eu estudar aqui no Tabô, ela foi para a professora e eu gostava muito dela. E agora, é... Quando ela, assim... A gente pede para ela sentar em dupla, ela não deixa. A gente fala que é chata. Ela é chata, essas coisas. Mas no fundo, a gente sempre gosta dela, assim. E... A gente é... Sempre vai gostar dela. E... É assim. Tia Camila é legal. E nós todos nós te adoramos, Tia Camila. Tia Camila. Tia Camila. O que ela tá lá? A minha família é importante para mim, porque sem ela não seria o que eu sou hoje. A minha família é muito importante para mim, porque sem ela não... Não seria nada na vida. A minha família é importante porque... Sem ela, e ela que manda na escola, então as coisas que eu faço. A minha família é muito importante, apesar de meus pais são separados, eu amo muito eles, e eles me ajudam muito. De novo. A minha família é importante para mim, porque, igual a Giovana mesmo, meu pai sendo separado, eu gosto muito dos dois, e eles me ajudam na escola, e principalmente a minha avó. Eu moro com a minha avó, né, e eu fico maior parte do tempo com ela, eu gosto muito dela também, além do meu pai e da minha mãe. E a minha família é importante porque... Porque eu não seria nada na vida sem ela, tipo, eu não estaria aqui, né? E eu e a minha família... Eu amo 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 a minha família... Agora, a gente é amigo como o meu parceiro diz, agora a gente está combinando de ajudar um ao outro, ir na casa do outro, apresentar família, assim, no final do ano, mais ou menos aqui perto, a gente vai combinar de um ir na casa do outro para poder fazer um churrasquinho, assim, entendeu? Aí, a gente pode se brincar mais, minha irmã pode conhecer a família dele, minha mãe pode conhecer a família dele, pode conhecer a minha. E o que vocês aprenderam com isso? Aprendemos que... É bom fazer amigos, assim, a gente pode conhecer mais pessoas, conhecer mais lugares do mundo, ir mais longe, como diz o velho estado, sozinhos vai mais rápido, mais devagar, mas com outras pessoas vai mais longe. Tá bom, quem começa? Fala do quê? Eu vou falar do meu momento mais feliz, é no recreio, que a gente se reúne, ganhar com os amigos para jogar bola, brincar e tomar leite. Um dos momentos mais legais da escola foi no começo do ano, quando a gente se reúne, conversou, falou uns para os outros. Eu adorei quando a gente foi para o Flamboião, que a gente foi para a piscina, a gente jogou bola, a gente brincou de várias coisas, foi na Dona Retresa, foi de boião, tirolesa. Também no dia das crianças, quando teve aqui na escola, cachorro quente, teve uma festa lá, a gente se dançou, Ropangana estádio, assim, na baladinha. É, foi da hora. É, foi da hora. Ai, que fio aí. Que arraga. Já falou, gente, hein? Ai, tio, não gostei. Tá rodando. Terminei. Tchau. Falou, gente. Falou. As expectativas para o sexto ano é atingir notas melhores e melhorar o comportamento. Também melhorar a ortografia e trabalhar mais em equipe. Que o sexto ano seja muito feliz para a gente e que entre bastante pessoas legais. Que a gente faça muitos novos amigos. E os professores... Que os professores sejam muito legais. Tchau. Se bem que vai ser muito horrível, mas... É. Tchau. 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 Eu espero ter boas notas, fazer mais amigos, que os professores sejam legais, que mandem menos dever de casa. Espero que me dou bem, por causa que as notas um pouco abaixaram, mas o meu irmão estudou no sexto ano, daí eu já vi que a matéria é complementação no quarto ano, por causa que fala sobre números decimais na matemática e no quarto ano nós estudamos isso. É, eu queria aprender mais coisas lá também do que eu aprendi no quinto ano, tirar notas melhores do que eu tirei também. E, é, assim, é, bom, professora a gente espera que a gente melhore por causa que... Que tudo seja melhor. É, que a gente aprenda mais, que a gente melhore por causa que é bom estudar pra aprender. Ah, eu acho que a gente devia sempre estar estudando pra sempre saber mais coisas. Só que dentro do sexto ano a gente não vai aprender, a gente vai se aprender um pouco de matéria nova e também é... Uma continuação. Uma continuação, vai reforçar o que a gente estudou antes, só que de um modo mais difícil. Fazer novos amigos, né, os professores, né, os ensino também. É, as matérias novas, eu, assim, eu acho que vai ser bem mais difícil do que essas matérias que a gente tá aprendendo agora. E essas matérias, com certeza, ninguém vai entender mais ou menos assim na sala. É, chegar lá no sexto ano, a gente fica um pouco desolado na matéria, mas logo, praticando, praticando, né, a gente vai entendendo. É. É. Que o nosso 2013 seja repleto de amizade, de amor, de felicidade, de etnologia, de união e alegria, de amizade. Feliz amor, feliz amor! Aplausos